Não, lembrando sempre aí que Jesus é a luz do mundo, né? Então, pessoal, hoje é dia de live pra Europa E eu estou a exatos 35 minutos atrasado, mano 35 minutos atrasado, caraca, velho Tanta coisa pra me fazer, pra me resolver Que eu acabei atrasando até a live da Europa aí, ó E hoje eu quero fazer essa live aqui, uma live de pedido de ajuda E aí eu vou explicar pra vocês o porquê que eu tô pedindo ajuda Então, já chega curtindo a live aí, né? Já chega curtindo a live aí, valeu? Vem pra live aí A live de pedido de ajuda pra Europa Como assim, Frank? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, pessoal? Vocês não tão vendo? Tá sério aqui Falar pra vocês Eu queria muito, cara Queria muito que o Brasil fosse um país sério, tá ligado? Eu queria muito que o Brasil fosse um país sério Um país onde as pessoas dessem valor às coisas que realmente importam, né? As pessoas que eu falo é as pessoas que estão à frente do país, né? Claro que não o cidadão de bem Porque o cidadão de bem brasileiro Eles estão querendo saber o que importa Mas, infelizmente, só nos vendem, né? O que não importa Se eu tivesse estourado na internet aí Com um vídeo fazendo alguma palhaçada Eu estaria em vários programas de televisão Se eu tivesse estourado na internet Cantando músicas que exaltam ou romantizam a facção e o crime Eu estarei em vários programas de televisão Mas como eu estourei na internet Fazendo denúncias Sobre a maior facção criminosa do nosso país E da América Latina E da América do Sul, né? Eu sou descredibilizado Para pra pensar nisso, pessoal Para pra pensar nisso Né? Olha aí Luva de pedreiro O cara ficou, como? Mundialmente conhecido Porque a televisão proporcionou isso pra ele E o que ele fez? O que ele agregou na vida das pessoas? Chutavam a bola pro gol Né? Aí eu Que apareci na internet Pra denunciar uma facção criminosa Sou descredibilizado Ou seja Ajude-me Socorro Help Por favor, me ajudem Europa Europeus Americanos Me ajude, por favor Me ajude De coração, eu estou pedindo ajuda Por quê? Porque o meu país me virou as costas Mas Frank O que você fez pro seu país te virar as costas? Você deve ser uma pessoa má O que eu fiz é Seis meses Seis meses de internet Denunciando uma facção criminosa Seis meses de internet Falando que tem que ter leis mais duras no meu país Seis meses de internet Falando que a televisão nos vende bobagem Seis meses de internet Falando que a televisão A mídia Na sua grande maioria Nos influencia A romantizar o crime E a marginalizar E demonizar a polícia São seis meses Lutando Mostrando Tentando mostrar pra sociedade Que denunciar É parte importante Do dever do cidadão De bem E o que aconteceu com o Frank Tentam me descredibilizar O Jornal Metrópolis fez uma matéria Só fala, fala, fala E não fala nada Fiz essa matéria aí O Jornal Metrópolis Mulher da Bandeirantes Falou meu nome errado Falou meu nome errado E falou Ah, eu tô triste É que daqui uns dias Já aparece morto aí E eu tô vivo aí Pra honra e glória de Deus Ou seja Frank tá pedindo ajuda Vocês que é da Europa Eu faço essa live Esse horário aqui Pra vocês que é da Europa Que é dos Estados Unidos Que é do Japão E de outros países Compartilha esse vídeo aqui Compartilha Analisem vocês mesmo Analisem vocês mesmo Né Por que que o Frank Não passa nem uma reportagem Não foi chamado Nenhum programa de televisão Nenhum político Ninguém deu atenção pro Frank Por quê? Sendo que o Frank Já bateu mais visualização De que muitos Que por menos Já foram em todos os programas Até saíram fora do país Hã? Por que o Brasil Não é um país sério? Por que pro brasileiro Tem a cultura De que quem denuncia É um homem sem honra Um homem covarde Por que no meu país Infelizmente Você não tem apoio Se você denunciar Algum crime Você é taxado de louco De golpista E querem te descredibilizar Mas se eu Tivesse estourado na internet Com uma música Fazendo apologia A prostituição Fazendo apologia Ao crime Romantizando o PCC Eu ia ser O assunto mais falado Da televisão brasileira Como o cara Que apareceu no YouTube E tal, 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 tal Porque aqui No meu país, pessoal Vocês que estão de fora No meu país No meu Brasil Né? Até se um cachorro Até se um cachorro Um cachorro Uau, uau Um pero Né? Um dog Se ele chutar uma bola Se ele bater com a cabeça Numa bola Ele passa na televisão Mas o Frank Há seis meses Denunciando Batendo de frente Com o crime organizado Desafiando o PCC Chamando o Marcola De cagueta ao vivo Pra todo mundo ouvir Falando que tem que ter Prisão perpétua Aumentar o cumprimento Da pena O Frank É taxado Como louco Esse é o Brasil Esse é o Alguém me mandou Trinta reais aí Esse é o Brasil Entendeu? Um país Um país Onde um cachorro Fazendo palhaçada Tem mais visibilidade Do que um homem Que denuncia O crime organizado Do que um homem Que cobra Dos seus governantes Uma resposta De combate ao crime Infelizmente Esse é o meu país Pessoal Esse é o meu país O Brasil O que é pintado Pra vocês aí fora Como o país tropical Um país Onde todo mundo É honesto Onde os políticos São honestos Onde os políticos Estão do lado do bem Mentira 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 Os políticos Não estão do lado do bem Se tivesse Tinham me pegado Pelo menos Pra ouvir O que eu tenho pra dizer Né Não me taxar Como louco Como golpista E querer me descredibilizar Como querer descredibilizar Alguém Que fala Que denunciar É o certo Como querer descredibilizar Alguém Que fala Que devemos lutar Contra uma facção Criminosa Quantas pessoas Na quebrada Aí é oprimida Por facções Criminosas Por que vocês não falam Pra Portugal Pra Europa Pros Estados Unidos Que dentro das comunidades brasileiras A lei que impera É a lei imposta pelo PCC Primeiro comando da capital Uma facção criminosa Responsável pelo tráfico internacional De drogas E que abastece De entorpecente Toda a Europa E os Estados Unidos Por que vocês não falam Que dentro do país Que vocês governam Quem manda É o PCC Por que vocês não falam Hein Fala pô Faz matéria No jornal Fala Que dentro da comunidade Quem manda É o PCC Que se o PCC Falar que não pode Acelerar a moto Não acelera a moto Se o PCC Falar que não vai ter briga Não vai ter briga Se o PCC Falar que não é pra sair de casa Não vai sair de casa Por que vocês não falam Que nas comunidades brasileiras A voz do PCC É mais forte Do que a voz do governo Por que vocês não falam isso Hein Não tem um motivo Pessoal Vocês acham que eu não tenho motivo Pra ficar revoltado Com tudo isso Fala pra mim Sim ou não Tem um motivo Olha o que tá acontecendo Sim ou não Pode responder Sempre vou respeitar vocês Vocês acham que eu não tenho motivo Pra ficar revoltado São seis meses Cara Seis meses aqui Só pancada Em PCC Em facção Entendeu Só denúncia Coloquei foto O Youtube Foi e tirou Coloquei Audio Foi e tirou Liguei pros caras Ao vivo Liguei pro PCC Ao vivo Várias vezes aqui Várias vezes E ninguém nunca falou nada Única pessoa Único programa Desse país Que me deu atenção Foi o Fala Glauber E não tô puxando o saco não Porque quem acompanha aí Sabe que é a verdade O cara não sabia quem eu era Até hoje não sabe se é verdade ou não Que nem ele mesmo fala Mas ele me deu a credibilidade Me levou no programa dele Me ouviu Me tratou com respeito E pelo menos quis entender um pouco da minha história Né Já os jornais A grande mídia brasileira Não fala nada Mas vai um cachorro aí Fazer embaixadinha com bola Pra você ver se não passa na televisão Chama de fenômeno da internet Explodiu na internet Quando eu apareci na internet Todos eles pensou Que eu ia ficar só Um mês Dois meses No máximo E assumir Hoje somos mais de 140 mil inscritos No meu canal Milhões e milhões de seguidores Milhões e milhões de visualização E ninguém quer ouvir o Frank Então eu tô pedindo socorro Eu tô pedindo ajuda Pra um país sério Um país sério Um país que realmente valoriza As pessoas que denuncia Que valoriza Quem quer correr Lado a lado com a polícia Quem quer correr Lado a lado com o cidadão de bem Eu peço ajuda Socorro pra esses países Porque o Brasil Não é um país sério Não é Não é um país sério O Brasil É um país Maravilhoso Com pessoas maravilhosas Mas que é governado Por pessoas Que só dão valor Pro banal Que é Governado por pessoas Que nos dão Pão e circo Para nos distrair Dos problemas reais Que acontecem no nosso país Assim como a ilha de Marajó Que eles vem Negligenciando Há anos Há anos Assim como a Cracolândia Cracolândia Que é negligenciada Há anos Quantas pessoas Que moram perto da Cracolândia Que não pode sair de casa Hein? O tanto de coisas Que eles vem negligenciando Por que que a BIM Tirou O reforço Que tinha lá no Porto de Santos Pra exportação de droga Pro país de vocês Da Europa Por que? Por que? Aí querem culpar o Frank Porque o Frank Vem na internet E pede uma resposta Então eu não tenho Direito de saber Eu não tenho Direito de saber Por que que o Porto de Santos Maior exportador De cocaína Pra Europa Está Praticamente Não monitorado E eu não posso Saber o porquê O motivo Não posso nem perguntar Eu não posso nem Falar o nome De certas pessoas Que não viram Monarque da vida Que país é esse? Cadê a democracia? Cadê o direito de expressão? Cadê a ajuda Ao cidadão de bem? Cadê o apoio A quem denuncia? Como que querem Que a população Fique ao lado da polícia Ao lado da justiça Se quando o PCC Ou ameaça de morte Você tem que sair Do seu país Pedindo dinheiro Na internet Sendo humilhado Na internet Passando frio Fome E não tem ajuda De ninguém Nenhum policial Se quer Esse é o Brasil Esse é o Brasil Quando eu estava Aí no Brasil Fui ameaçado Decretado Saí do Brasil Né? Com as minhas Próprias pernas E com a ajuda De vocês Que Depositaram dinheiro Pra me pagar O Uber Fiquei na rua Passei frio Fome Hoje em dia Não mais Mas passei Frio Fome Muita dificuldade Enquanto isso O jornal Me taxava Como louco Porque eu não falei Nome de políticos Porque eles queriam Que eu falasse Nome de político Porque no Brasil A única denúncia Que importa Pros jornais brasileiros É a denúncia De político Se você denuncia Político Os jornais Querem te ouvir Se você denuncia O PCC Os jornais Te taxam de louco Te descredibilizam E ficam arrumando Formas de revirar O seu passado Para tentar trazer algo Que mostre que você É mentiroso Que o que você está falando Não é verdade Sendo que eu já provei E muito Muito Que conheço A fundo A facção Entendeu? Já trouxe denúncias Aqui sérias Até ensinei Ensinei Para o jornal Os setores Do PCC Porque nem isso Eles sabem Não sabem nada Na verdade Até podem Até saber Mas não querem Falar nada Porque no Brasil As pessoas Que tomam frente Do nosso país Tem medo Do PCC Tem medo Medo Jornalistas Do Brasil Tem medo Do PCC Emissoras De televisão Do Brasil Tem medo Do PCC Essa é a verdade Eu vou colocar Que tem medo Porque eu não tenho Como provar Que se simpatizam Ou que são aliados Então eu vou colocar Que tem medo Medo do PCC Porque é só uma pessoa Com medo Para virar as costas Para quem realmente Está aqui na internet Há seis meses Denunciando Seis meses Trazendo verdades Como o do bonde Do Magrelo Que mentiram Falando que era uma facção Que era um cara Rival do PCC Que era rival do Marcola Ficaram dias Fazendo matéria Falando que era rival Do Marcola E era mentira Nem acompanhou as ideias Eu acompanhei as ideias Cara Sacanagem O que estão fazendo Sacanagem mesmo Sacanagem Então Como vocês sabem Essa live aqui Do meio dia Eu faço para a Europa Para os seguidores da Europa Né Do Japão E dos Estados Unidos Então eu imploro para vocês O Frank aqui Está implorando para vocês Mostre Traduza Minha live Para as pessoas Responsáveis Desses países Que vocês estão Traduzam Mostra O que acontece Com o Brasil de verdade Mostra para fora O que é o Brasil de verdade Mostra Porque De verdade mesmo Estou cansado Cansado De tentar fazer algo bom De De lutar Para denunciar o PCC Cara Se eu tivesse recursos Com conhecimento Que eu tenho Dentro do PCC Com certeza Convicta Cara Eu ia conseguir ajudar E muito Muito a polícia Mas mandei mensagem Para o secretário de segurança Eu tenho print para provar Eu mandei mensagem Para o secretário de segurança Sabe o que ele fez? Um perfil Entrará em contato com você Entrou um perfil fake Em contato comigo Um homem Num perfil de uma mulher Me chamando de truta E aí truta Passa tudo para nós aí Secretário de segurança Verificado no Insta Através do perfil dele É assim que é O sargento Que é deputado Eu acho Né Falou Que Não estava acompanhando O que eu estava fazendo Por quê? Porque falaram para ele É Que não existia Aquele setor Que eu falei Que fazia parte Olha que loucura Mano Olha que loucura O Brasil é um país Tão Tão Mal governado Que eles querem Colocar a culpa Eles querem colocar a culpa Do tráfico de drogas No país No usuário Eles acreditam Que o culpado É o usuário Que é uma pessoa doente Independente química Mas eles colocam A culpa no usuário Eles nunca colocam A culpa no traficante Não colocam A culpa no traficante Eles não colocam A culpa Em quem está errado Eles acham Que a culpa é do usuário Porque o usuário Foi comprar A culpa é do Estado Que não conseguiu Inibir a venda de tráfico Da venda de drogas Dentro do Brasil A culpa não é do usuário O usuário é dependente químico Se tivesse segurança E a polícia Tivesse autoridade Dentro da comunidade E não tivesse tráfico de drogas O usuário não ia ter como comprar Porque eu parei de fumar maconha Porque eu vim para um país Que não vende Que não tem Então se não tem Não fuma, filho Eu vou fazer o quê? Vou fumar mato? Não, não tem Não tem Não tem o que fazer Não tem Simplesmente não tem Então a culpa não é do usuário A culpa é do traficante Mas no meu país As pessoas que estão à frente dele Acredita Que a culpa do tráfico de drogas É do usuário No meu país Acredita-se que 25, 60 gramas de maconha É normal Tem que liberar Estão querendo liberar drogas No meu país Acredita-se que tem que ter saidinha Para quem matou os pais No dia dos pais Sai de saidinha Esse é o Brasil Essa é a cara do Brasil aí, Europa Essa é a cara do Brasil Entende? Se vocês não concordam comigo Beleza Mas é o que eu vivi É o que eu vejo, mano É o que eu vejo Entendeu? Ninguém tá nem aí Ninguém tá nem aí E quem se ferra? O cidadão de bem O povo trabalhador O povo trabalhador Que tem uma mídia mentirosa Que mente pra eles Passa uma desinformação do caramba Pessoas à frente Políticos à frente do país Que tão pouco se importando com vocês Né? Que não tão nem aí Que querem mais é Que continue do jeito que tá Ó Eu falo pra vocês Eu preciso urgente De uma ajuda de fora Porque eu tenho coisas pra falar Que eu não posso falar aqui Porque eles já devem saber onde eu tô Né? Porque a Federal com certeza sabe onde eu tô Né? E podem até aceitar a minha vida E se eu morrer Não foi PCC não Foi político Foi político se eu morrer Foi político Porque todos os mecanismos que eu tô usando aqui O PCC não consegue me rastrear não Só vai conseguir me rastrear se tiver apoio da polícia Essa que é as ideias Essa que é as ideias Tudo que eu tô usando aqui Só me rastreia se for com a ajuda da polícia Porque pelo PCC sozinho não Pelo PCC sozinho não O que eu uso aqui não Né? Eu fechei na lista negra Eu rastreava pessoas pro comando Então o que eu tenho aqui Eles não conseguem me achar Porque pessoas que eu rastreava Que usava o que eu uso Eu não conseguia achar Inclusive o Range Rover Que deu um golpe no comando De mais de um milhão de reais E eu fiquei Mais de um mês Tentando procurar esse cara E não conseguia achar Então não é assim não Só vai conseguir achar se tiver ajuda da polícia Né? Eu não posso falar pra vocês Vocês acham que eu fico feliz Quando vocês perguntam Frank, fala sobre 2006 Eu sei o que aconteceu E não poder falar? Vocês acham que eu fico feliz? Quando vocês perguntam Frank, fala o nome dos políticos Que o pai envolvido Eu sei alguns Mas eu não posso falar E quem me conhece Desde o começo aí sabe Que o Frank Ele não consegue ficar quieto O Frank Ele é espontâneo Então isso tá me Me matando Eu não poder falar Eu não poder falar Né? Eu não tenho apoio Meu apoio é de vocês Aí pessoas reclamam De eu pedir pix Lógico que eu tenho que pedir pix Eu tenho que pedir pix Eu tenho que fazer rifa Eu tenho que fazer vídeo no YouTube Eu tenho que ganhar dinheiro Muito dinheiro Muito dinheiro mesmo Pra eu conseguir ter alguma coisa Pra eu sair daqui Por que vocês tão vendo Algum político me ajudar? No cadê aqui No começo falaram aí Com o Bolsonaro Que tava me pagando Não falaram? Aí depois falaram Que era o Lula Nenhum político Me procurou pra nada Pra nada Eu procurei os políticos Eu procurei E o que eu tive Foi uma porta fechada na cara Foi porta fechada na cara Mas tenho certeza Absoluta Convicta Que se eu mandasse mensagem Pro Nicolas Ferreira Ou pro Bolsonaro Falando que eu tinha provas Sobre o Lula E a trupe dele Eles tinham me dado atenção E se eu tivesse ligado Pro Lula Pra trupe dele Falando que eu tinha provas De alguma coisa Contra o Bolsonaro Ou contra o Nicolas Eles tinham me dado atenção Porque eles não tão nem aí Pro povo brasileiro Eles ligam Na briga entre eles Político contra político Mas o povo brasileiro Ó Eu O jornalista pensa Eu comprar briga com o PCC Não poder ir pro baile Com a doutora Deolane Eu não Vou comprar briga com facção não Não sou esses doido Deixa esse cara pra lá Daqui a pouco ele some na internet Essa que é as ideias real Essa que é as ideias real Entendeu? Do meu país Do Brasil Do Brasil Essas são as ideias Né? O povo Brasileiro Sopre Sopre O povo Brasileiro Está perdido Brigando entre si Por lado Da direita E por lado Da esquerda Enquanto isso A população Os políticos Estão só engordando o bolso E o povo brasileiro Se lascando Né? No Brasil No Brasil Uma pessoa que fala Corta essa parte aí Que eu vou falar agora Que eu preciso mostrar pra Europa aí Ó A realidade do Brasil Quem concordar Eu só peço que digite sim Aí na tela Só sim Se concordar Com o que eu vou falar aqui agora No Brasil Você falar Que é assaltante Que é estelionatário Que é clonador de cartão Você É artista No Brasil Você endeusar A prostituição Né? E defamar a mulher Você é artista No Brasil Você chutar uma bola pro gol E fazer ru Você é artista É assim no Brasil Agora no Brasil Se você denuncia O PCC E fala Contra o PCC Você é louco Você é golpista E você é mentiroso Esse é o Brasil De verdade O Brasil Onde que você cobra deles Sobre a ilha de Marajó Eles falam Que esse cara já tá falando demais Já tá começando a incomodar Aí eles vão lá E te ó Te elimina Esse é o Brasil Entendeu? Esse é o Brasil Porque não é possível Não é possível Seis meses Um cara Peço a vocês aí Seis meses Um cara na internet Falando do PCC Falando do PCC Falando do PCC Falando do PCC Fiz um vídeo aí Falando todos os setores do PCC Que eu lembrei Ainda esqueci de alguns E ninguém fala nada Ninguém fala nada Jornal Metrópole Só falou da FM Por causa de mim Nem sabia o que era FM Mano Nem sabia o que era FM Por que que não fala das armas Que eu denunciei e foi presa? Por que que não fala Nos quilos de scan que eu denunciei e foi preso? Por que não fala da cocaína que eu denunciei e foi preso? Por que que não fala? Por que? Por que? Por que que querem ter contato comigo Mas não querem ter a imagem ligada a mim Que nem o secretário de segurança? Por que? Fica fácil de entender Ninguém quer comprar briga com o PCC Ninguém tem coragem de falar Que o Marcola é cagueta Ninguém Ninguém Pode ver Ninguém vem aqui e fala Marcolinha boca aberta Tiricinha psicopatinha Ninguém vem aqui e fala Ninguém vem aqui e fala Que desde 2006 Que o Marcola vem caguetando Ninguém fala Ninguém tem essa coragem não Ninguém Mas olha do jeito que eles falam do Marcola O número um da O número um da maior facção criminosa do Brasil É o Marcola O Marcola acredita Eles endeusam o Marcola Eles endeusam o Tirissa Eles endeusam Olha do jeito que esses repórter falam dele Quando apareceu o do Magrelo mesmo Quem é o homem que desafiou o Marcola? Como se o Marcola fosse um deus Que foi desafiado Assiste, pô Presta atenção do jeito que eles falam Presta atenção Marcola é cagueta, pô Marcola tá do lado dos caras Entendeu? Essa que é a ideia O Marcola entrega um carro pequeno Pra passar o carro grande Essa que é a ideia do Marcola E eu vou fazer um vídeo hoje aqui também Falando Das caguetagens do Marcola Mas eles endeusam o Marcola Então eu peço ajuda mesmo De coração Imploro a ajuda de vocês Imploro Daqui a pouco eu vou ler o superchat, pessoal E ao contrário que estão comentando aí alguns Eu não tô nervoso Tô revoltado Revoltado com o meu país Revoltado Agora o cara lá de Portugal Que é candidato a ministro Soltou um vídeo falando que dia 25 O presidente do nosso país Não vai poder pisar mais em Portugal Olha a visão Olha a visão Que isso passa Pro brasileiro lá fora Onde já se viu um ministro falar Que o presidente de um país Não pode pisar mais no país dele Não vai poder pisar mais no país dele Isso é uma vergonha pra nós brasileiros Aí você vai falar que o ministro de Portugal tá errado? Não tem nem como Você não tem nem argumento pra falar com o cara O nosso presidente é um ex-presidiário, pô Como que você vai ter argumento pra falar com o cara? O nosso presidente foi condenado em várias instâncias E teve prova e tudo mais É um ex-condenado, mano Como que você vai ter argumento pra falar com os caras lá fora? Como? Olha quem é nosso presidente, pô Como que vocês vão ter argumento pra falar lá pro cara lá Não, seu ministro, você tá errado, mano O Lula é 13 Você tá errado Não tá errado, mano Não tá errado Errado tá vocês de ter votado no cara Errado tá vocês de colocar ele na presidência Essa é a verdade que o Franco quer falar pra vocês Mas não pode Porque se eu falo eu perco o canal Mas é a verdade É a lei, tá escrita aí É nítido pra todo mundo ver O cara foi preso Foi condenado Foi provado E ele saiu e virou presidente, pô E vocês querem o quê? Que o povo lá fora aceite ele de braços abertos? Você quer o quê? Que todo mundo fale que ele tá certo? Porque esse é o Brasil Esse é o Brasil, pô Esse é o Brasil Eu nunca votei na minha vida Eu nunca votei, né E eu nunca votei na minha vida Pessoas vêm aí e falam Pô, Frank Você deveria Você ficou muito pouco tempo preso Você deveria ter ficado mais tempo preso Eu não tenho culpa, eu não fugi Né Eu fiquei preso Paguei a fiança Foi o que foi pedido pra mim pela justiça Saí, tô livre Não devo nada pra justiça Até onde eu sei Né Se vocês que me atacam O Lula ficou mais tempo preso do que eu Mais tempo preso do que eu Mais tempo Cometeu mais crimes do que eu, o Lula Cometeu mais crimes do que eu Perante a lei, né Porque eu não sei da vida dele E tô pouco me importando pra vida dele Né Tô pouco me importando pra vida dele Pra mim Não fede e não cheira Essa é a minha visão sobre o presidente Lula Pra mim não fede e não cheira Pra mim não tem compromisso com o povo brasileiro Pra mim não fez nada de bom pro povo brasileiro E se fez bom pro povo brasileiro Fez bom pra outras coisas também Que a gente não pode falar Isso que me mata Não poder falar Mas Tá tudo certo Quem votou no Lula Que Deus te abençoe Quem votou no Bolsonaro Deus te abençoe também Eu nunca votei em ninguém Se o Bolsonaro é da milícia É golpista Eu não tô nem aí Pra mim os dois tinham que catar a mão Dar a mão e ó Sumir Né E colocar pessoas que realmente Querem se importar com o povo Não com a direita ou com a esquerda Porque eu sempre deixo claro pra vocês O que os políticos querem É confundir vocês E já conseguiram Já conseguiram Tem pessoas que votam no Lula Que são fiéis ao Lula Que me ajuda Pra caramba Tanto em conselhos Como financeiramente E tem pessoas que votam no Bolsonaro Que Amam o Bolsonaro E me ajudam pra caramba Financeira e psicologicamente Ou seja O político que a pessoa escolheu Não diz o caráter dela Não diz Né Não diz Infelizmente O que eles queriam Eles conseguiram Colocar vocês em conflito Porque é que nem Que nem fizeram com o PCC Dividir pra conquistar Enquanto vocês estiverem Nesse conflito aí Vocês povo brasileiro Tiverem esse conflito Entre direita e esquerda O Brasil vai continuar Enchendo o bolso Desses políticos Independente de quem Tiver sentado lá E as favelas Vai continuar aumentando O policial Continuar morrendo E o PCC Continuar crescendo É isso que tá acontecendo No nosso país Eu cara Falar pra vocês Eu fiz essa live aqui Pra pedir ajuda Socorro Porque eu realmente Tô começando a ficar Com muito medo Muito medo Depois que eu falei Com o The Hit Fui tratado dessa forma Né Depois que alguns perfis Aí começou a mandar mensagem Pra mim no meu Insta Falando que eu tô falando demais Que eu já tô incomodando Né Eu tô começando A ficar muito preocupado Com o que vai acontecer Com a minha vida Eu só peço pra vocês aí Covardes Que tentam contra a minha vida Que o dia que vocês Se Deus permitir Que vocês consigam Por amor em mim Poupe a minha família Porque são crianças inocentes Mulheres inocentes Que não tem nada a ver Quem chama vocês de cagueta Quem denuncia aqui Sou eu Valeu? Só isso que eu tenho pra pedir Porque infelizmente Eu tô vendo Que nada vai dar certo Entrei em contato lá Pra tentar meu passaporte E não consegui Falaram que eu tenho que ir no Brasil Por que que eu tenho que ir no Brasil? Sendo que muitas pessoas Conseguem fazer de fora do Brasil Mas o Frank tem que ir no Brasil Vocês confiariam? Vocês aí da live Vocês iam confiar aí no Brasil? Pra poder fazer O passaporte? Eu tô cansado pessoal Eu só peço que vocês aí de fora Me ajudem Portugal Me ajudem Me tire daqui Cara Estados Unidos Países que eu acho Que levam a sério Um cidadão de bem Países que confiam No cidadão de bem Porque No meu país Eles estão tentando Dia após dia Me descredibilizar Me taxar de louco E de golpista Alguém me mandou 25 reais aí Deus abençoe E ainda reclamam De eu colocar a chave Pix aqui Eu tenho que colocar pessoal Fazer o que? Eu tenho que colocar Vamos ler o superchat aqui Frank O Brasil tá entregue ao crime Infelizmente Infelizmente No momento O que Que te impede De conseguir o passaporte? Qual o problema? Tenho que ir no Estados Unidos Tenho que ir no Brasil Pão e circo Né Frank? Não creio que o Brasil Tenha salvação não Vai ser pra sempre País de terceiro mundo Fala isso não Cara Tenho muita fé Que vai mudar isso aí É Frank Você ficar falando Que você vai falar Depois que você sair daí Os cara é capaz De querer silenciar você Sem você falar É verdade Verdade mesmo Frank Você colocar título No seu vídeo Não é sensacionalismo Nem mentira É só por título real Você não trampa Pro YouTube Pare de se brincar Eu vou colocar o título Fazer um vídeo hoje Vou colocar o título Fechou Quanto tempo Na lista negra Rastreou algum decretado Que perdeu a vida Como fazia Quando sabia Que era pra rastrear Alguém Que ia perder a vida Eu sabia o erro Que o cara cometeu Pra ele ser rastreado Eu sabia qual era o erro Que ele cometeu Salve irmão Nem esquerda Nem direita Muito pelo contrário Deus te abençoe E proteja Irmão Amém É isso que eu queria Que as pessoas entendessem Não importa Não importa Se é esquerda Ou direita Não importa O que importa É o resultado O que mudou Aí O que mudou O que mudou Fala pra mim Onde é civil Cara Eu tenho que Sair do meu país Com mulher Filho Crianças Tudo E viver Deitar na cama Pra dormir Sem saber Se vão entrar aqui E matar todo mundo Da minha família Enquanto isso No meu país O assunto mais falado É a casa Do Big Brother Se põe no meu lugar Se põe no meu lugar Por um segundo Se quer Não quer se pôr no meu Então vou mais além Se põe no lugar As crianças Da ilha de Marajó Que tão sendo Lá Passando Coisas que nem o inferno Você vai ver As coisas que acontecem lá Você não vai ver Nem no inferno E o assunto mais falado Do meu país É o Big Brother Que país é esse cara? O que que tá acontecendo? Como que vocês Não conseguem enxergar isso Pessoal? Como? Fala pra mim Não gostar de mim? Beleza Mas olha a ideia Que eu tô mandando pra vocês Olha o papo Que eu tô falando pra vocês A ideia séria Séria mesmo Crianças Sendo torturadas Abusadas Negociadas Comercializadas Lá na ilha de Marajó E o assunto mais falado Do nosso país É o Big Brother Pensa nisso Pessoal Pensa nisso Não gostar de mim Beleza Eu até entendo E respeito isso Mas Falar que o nosso país É um país Sério Um país Sério Pelo amor de Deus Desanima Falar pra vocês Desanima De verdade Eu Particularmente Falar um negócio Pra vocês Acredito Que Que tudo Que eu fiz Até aqui Eu acredito Nisso Que eu vou falar Tenha mudado A mente De alguém E tenha ajudado Alguém Eu acredito Eu acredito Que Esses seis meses De internet Eu tenha feito Alguém mandou Cinco reais Não tenha feito Algo bom Que realmente Ajudou as pessoas E também Fico feliz Quando as pessoas Falam comigo Que parou de usar droga Ou que deixou De entrar pro PCC Por causa das ideias Que eu mandei Ou que eu abri os olhos Delas de alguma forma Mas de verdade mesmo Pessoal Sabe quando você Começa a não ver Mais saída E só Só ver que Daqui uns dias Vão te enterrar É assim que eu Estou me sentindo Mas por que Frank está falando isso Porque são seis meses Seis meses Batendo Dando um smurro Em ponta de faca Denunciando 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 E eles querendo Descredibilizar Eles querendo Te deixar Descanteio Não fala Das denúncias Que eu fiz De passar na televisão As prisões Não fala Não fala nada Não fala nada O único que falou Foi o jornal Metrópolis Que falou Fala, fala E não fala nada Ele fez Essa publicação Em outubro E nunca mais Falou nada Um país Onde que Um país Onde que Se você denuncia Você é visto Como um cara Sem honra Eu não estou falando Por causa daquele Porcaria daquele cara Que falou não É porque é assim mesmo Dentro da comunidade Dentro da favela É isso mesmo Se você denuncia Você não tem honra Se você denuncia Você é Judas Um país Onde compara Cristo e Jesus Com criminosos Ah não Irmão Ah não Dimas foi perdoado Não porque ele era Um criminoso Mas sim porque O coração dele Era bom Mas não é porque Ele era um criminoso Quando o Cristo Andou com os excluídos Andou com os rejeitados Ele não andou Com o Jack Não andou com o Jack Não andou com o assassino Não andou com o ladrão Não andou com o traficante Ele andou com cristãos Que eram tratados Como bandido Na época Parem de colocar Esses negócios No país desse Para lá Para você Aí Frank Apoio você Você precisa de ajuda Faça o seguinte Você já conseguiu O contato do Globo Continua indo Nos podcasts Tu precisa ganhar Mais influência Para mudar Essa por Cara Não Mas o Globo Eu fui uma vez só Esquerda e direita Braços diferentes Do mesmo corpo Estão indo Para o mesmo lugar Apenas por caminhos diferentes Verdade Concordo Falou tudo Falou tudo Esse comentário aqui Eu concordo plenamente A mesma merda A mesma merda Né Porque de verdade Mesmo Se Ah pelo amor de Deus Isso é louco Um país Onde Uma facção criminosa Determina Onde os presos E os familiares de presos Vão votar Para quem vai votar Já mostra que não é uma eleição séria É uma eleição Já manchada Né Por que Frank? Porque É só você olhar O tanto de presos Que existe Pô Frank Mas não é todo preso Que vota Mas 99% Dos presos Tem visita E as visitas Volta É Aqui as pessoas Gordam de vir com argumentos Pequenos Né Bem Depende vazio Nas ideias que toma Né Sou o 13 mesmo Que Deus te abençoe Grandemente Que Deus toque No coração do Lula Para que ele faça Algo bom Realmente Se você é 22 Que Deus te abençoe Grandemente Que Deus toque No coração do Bolsonaro Que ele faça Algo diferente mesmo Porque pra mim Na minha Na minha visão Nenhum nem outro Fez nada Eu se eu tivesse que votar Eu votaria no Bolsonaro Né Eu votaria no Bolsonaro Tendo só os dois Né Tendo só os dois Eu votaria no Bolsonaro Não tendo em quem Não tendo um outro ali Eu não voto em ninguém Como eu nunca votei E nem pretendo votar Eu não vou votar em ninguém Né Não vou votar em ninguém E pretendo nunca votar em ninguém Né mano Eu acho que 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 a gente deveria fazer É começar a nos atentar Para as coisas que realmente importam Para as coisas verdadeiras da vida Parar de ficar Caindo no que eles querem Que a gente caia O que Frank Essas músicas de funk Eles colocam o funk Como se fosse algo De se orgulhar O funk é isso aí Morreu o MC Os caras foram lá E picharam o PCC no muro Né O funk é isso aí Falar que rouba a moto Que é ladrão de moto Com um monte de criança no vídeo E o YouTube ainda monetiza Né O funk é isso aí Uma MC Praticamente fazer sexo Em cima do palco E é tratada como artista Né Um MC Falar que é ladrão Que é estelionatário E depois a casa dele é roubada E ele chorar no programa de televisão Que nem o Rian fez Né O outro MC Que vai preso Né Dentro de casa Ele é evangélico Meu senhor Minha senhora E tal Os animais Aí no baile Ele é F.A.C.C.A.U. Facção Ele é artista Esse é o Brasil Esse é o Brasil O Brasil onde crianças Estão sendo comercializadas Lá na ilha de Marajó Né E o assunto mais falado do país É a porcaria do Big Brother É isso aí É Essas são as ideias do meu país Então Vocês que é da Europa Eu imploro pra vocês me ajudarem Né Divulgando meus vídeos Pode traduzir meus vídeos Pega meus vídeos Traduz da forma correta Aí pro povo entender E vê aí que é um pedido de socorro Realmente um pedido de socorro Fala irmão, beleza? Sou de Rio Claro 019 Fala mais um pouco Mais aqui da nossa cidade Você falou que conhece bastante aqui, né Fala comigo Tamo junto Pô, Rio Claro é uma cidade maravilhosa, né Rio Claro é da hora Com exceção do Mãe Preta, né Brincadeira Mãe Preta é uma favela que tem lá Rio Claro O problema de Rio Claro É que os integrantes de Rio Claro Os integrantes do PCC lá A maioria são duro E folgado E o que que isso acontece? Eles fazem dívida Não tem como pagar Ou eles morrem Ou eles matam os outros Por isso que é a cidade mais violenta Porque os irmãos de Rio Claro A maioria é sem vergonha Usa o PCC Pra poder pegar a mercadoria com os outros Aí não paga, né Não paga Fica devendo Os outros vão lá e tiram a vida Ou então Pra não morrer Vai lá e tirar a vida do cara Pra não ter que pagar o cara Rio Claro é isso Tem um irmão Tubarão aí Que é o maior sem vergonha da cidade É o irmão Tubarão aí Eu tenho uma foto dele aqui Baixinho, branquinho, loirinho Não é gordinho Irmão Tubarão Falar pra você Já deitou um monte aí na cidade O que acha da fuga de Mussoró, irmão? Eu acho que esse é o Brasil, né Um país onde até Dois caras que até O dia da fuga Ninguém nem sabia quem era Consegue fugir de um presídio federal, né Em relação ao vídeo lá Que eu falei do Biroz Que eu só confundi o nome, pessoal Não é que eu menti Eu confundi Mas hater é fogo, né Frank, parabéns por falar da Ilha de Marajó Você é corajoso Vou me tornar membro do seu canal Valeu Não é corajoso não, mano Não é corajoso não Eu falo da Ilha de Marajó Porque é a obrigação de todos os influencers falar É a obrigação de todos os influencers falar De todos os MC falar De todas as pessoas grandes da internet falar E falar todos os dias Não é falar um pouquinho, não Não é fazer que nem esses canalhas fez no começo da Amazônia Se pintar de bicho lá E falar que é da Amazônia E depois esquecer da Amazônia Não, filho Tem que falar todo dia da Ilha de Marajó Se todos os youtubers Todos os youtubers do Brasil Se unissem pra falar só da Ilha de Marajó Eles iam ter que dar uma resposta pra nós Iam ter que dar uma resposta pra nós Né Se a mídia brasileira focasse só em falar da Ilha de Marajó Né Por que que o jornal aí do Bate É o Bate Fala todo dia da Ilha de Marajó, pô Todo dia, Bate Você não ficou um montão de tempo falando do Magrelo lá Mais de uma semana Falando do Magrelo, do Magrelo Que desafiou o PCC Que não sei o que 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 Você não ficou mais de quatro dias falando do negócio da Dona Santina Que Deus até Não ficou Não ficou falando da menina lá Que o pai O padrasto e a mãe Tirou a vida E com certeza Hoje vai falar de novo Né Por que que você não foca na Ilha de Marajó Foca Foca ali Todo dia batendo aquilo ali Todo dia Todo mundo batendo pé naquilo ali Porque aquilo ali é o maior absurdo Que acontece no nosso país É o maior absurdo Que acontece no nosso país É aquilo ali Aquilo ali é a maior atrocidade De todos os tempos Que vem acontecendo no nosso país E aquilo ali Né Tem que bater todo dia E não é por ser corajoso não É porque é o dever do cidadão de bem O dever Ó Faz parte Do dever do cidadão de bem Denunciar a pessoa Faz parte Né Eu fico vendo Essas coisas aí Em televisão e tal Me deixa indignado Policiais falando que bateu no cara Pra arrancar a verdade E dar risada Como se fosse engraçado Bater em alguém Pra arrancar a verdade Né Policial falar que porque o cara tem tatuagem Ele tá errado Ele tem que apanhar mesmo Porque ele sabe que a tatuagem é de bandido E por ele ter Não É as coisas que você começa a olhar Você fala Cara Olha como que a mente deles Olha como que eles pensam Não vivenciou um dia dentro da favela Não morou um dia dentro da quebrada Não sabe nada Ainda fica taxando que palhaça é tatuagem de matador de polícia Aqui não tem nada a ver Cara Absolutamente nada a ver Eu nunca ouvi Eu fiquei sete anos praticamente aí dentro da facção De 2016 até 2023 Certo Praticamente sete anos aí dentro da facção Fora isso eu já acompanhava antes Desde a época que era primo leal Eu não fui primo leal Mas conheci vários primos leal na época Da Baixada Santista Né Ô por que que você tem esse palhaço Não porque eu tirei a vida de um polícia Nunca vi essas ideias rolar mano Nunca vi Nunca vi Ah vou começar a traficar Vou fazer uma carpa Ô por que vocês tem essa carpa aí Ah porque eu vendo droga Nunca vi essas ideias rolar mano De verdade mesmo Mas eles querem falar isso daí por quê? Porque eles são preconceituosos E eles tem que ter uma desculpa Pra tirar a vida de alguém com palhaço no corpo Aí eles falam que o palhaço significa matador de polícia Mas quem é da quebrada sabe que isso é mentira mano Alguém me mandou 10 reais aí Vocês entenderam a visão? Eles querem Eles querem uma desculpa Pra poder tirar a vida do favelado lá Que tem a tatuagem Né Porque eles são preconceituosos Aí eles fazem o quê? Inventaram que a tatuagem de palhaço É Matador de polícia O que é mentira O que é mentira Valeu Vanilza Me mandou 10 euros aí ó Obrigado Vamos daqui Frank eu entendo sua descrença Mas você já fez e faz a diferença Não dá pra mudar o mundo E o país Mas dá pra fazer a nossa parte em algo bom Foco Valeu Gustavo Valeu Vou continuar Daqui não é um vídeo de despedida não Vou continuar Enquanto Deus me der vida Eu vou continuar Que o Senhor Jesus te abençoe meu irmão Fale um pouco sobre Araraquara Valeu João Lucas Então tem um pouco aí Eu tenho um Shrek aí em Araraquara Aquele casal lá que fez aquela Negócio do sogro lá e tal O comando foi Pediu pra parar Porque o irmão tava ficando Com a menina envolvida no BO né Fala Frank No Glaube Podcast Deu pra ver Quão puro e bondoso é seu coração Deus sabe disso E ele sabe da sua verdadeira boa intenção Segue firme Valeu Henrique Obrigadão irmão De coração mesmo Deus abençoe Qual país você acha que tem interesse político Em te fornecer asilo Não tem Frank Sabe o porquê Por quê Eu não acho nada Isso aqui é só um pedido de desespero né mano Só um pedido de desespero mano Porque de verdade mesmo Você cansa pô Você começa a ver que O circo tá fechando Quanto mais você fala Mais os integrantes querem te tirar a vida Quanto mais você fala Mais as pessoas querem saber E você sabe a parada E você quer falar a parada Mas não pode falar Então começa a ficar A mente fica milhão pô A mente fica milhão Eu sei o que vocês querem ouvir Eu sei o que é Eu conheci a história Eu sei as histórias Eu sei o que aconteceu Mas não pode falar Aí você começa aquela coisa Não posso falar Eu sei Ah eu tô preso cara Eu tô preso Ah não poder Não tem essa de não poder Fogo viu cara Falar pra vocês viu Como eu queria falar Como eu queria falar as coisas pra vocês Nossa senhora Alguém me mandou Um real e cinquenta e três centavos Frank tem um fake seu no chat Pedindo o pix Mesma foto E nome Denuncie Deixa eu ver ele aqui Se ver pix aí Se ver pix aí do chat Não é meu não pessoal Eu não peço pix no chat não Meu pix fica na enquete E é no meu nome Nenhum pix aí Que é pra mim É no nome de outra pessoa Todos os meus pix Meu paypal Tudo que for mandar de doação Pra mim É no meu nome mesmo Frank Williams Paula Souza e Marques Nunca no nome de outra pessoa Nunca Jamais Alguém me mandou dez centavos aí Valeu Falar mais sobre o estatuto do PCC O que que você quer saber Aqui Em mil novecentos e noventa Quantos anos pessoal Aqui tinha Hã? Em mil novecentos e noventa Quantos anos pessoal aqui tinha Não sei Eu não tinha nem nascido Eu não tinha nem nascido Ah Cês querem falar que lá em Mil novecentos e oitenta Antes do PCC A coisa era pior Mano Cês tem que entender A polícia mudou A polícia não andava de cinco Cinco e meia não A polícia não andava com armamento Com a tecnologia que tem hoje não Naquela época os pés de pato Reinava porque Tinha pouca polícia Os caras andavam de veraneio Fusquinha amigão Hoje em dia é Hilux Filho Não queira confundir A polícia de antigamente Com a polícia de hoje Hoje em dia As comunidades não precisam do PCC Para não ter morte Para não ter pé de pato Não precisa Não precisa deles Entendeu? Talvez isso daí tenha ajudado Lá no passado Mas hoje em dia Não precisa não Hoje em dia tem Hilux Filho Hoje em dia tem Baep Filho Tem Rota Tem Rocan Tem polícia demais Tem até drone É maluco? Vamos ver se tem algum superchat aqui Pessoal Falta pouquinho para bater mil curtidas na live 16 centavos Alguém me mandou 16 centavos Vamos bater os mil likes aí pessoal Live para a Europa Ajude-me O nome da live Ajude-me Europa Frank Fossou de Goiânia Vi que você tem trauma daqui Pô Tenho trauma aí Alguém mandou 22 centavos Marcola e André do Rap E Tirissa Não tem tatuagem E eles falam que a tatuagem Tem que ser paipu Então de Goiânia Eu tenho trauma Por causa da Giro Hoje em dia Eu iria tranquilo Mas na época Eu era faccionado Eu fui aí E o policial da Giro Ele falou para o meu filho Meu filho estava com 6 anos 5 para 6 anos Ele falou para o meu filho Eu vou tirar a vida Eu vou matar seu pai E é um favor que eu estou te fazendo O policial da Giro Falou isso para o meu filho Da Giro Aí em Goiânia Na Vila Moraes Essa abordagem foi aí na Vila Moraes O policial da Giro me parou E falou isso aí Para o meu filho No enquadro O policial da Giro E aí seu policial da Giro Eles falaram que ia me matar E ia ser um favor Eles não me matou Porque a Giro Para quem não sabe Ele está de moto E era tarde Era de tarde E estava acho que Em troca de plantão Aí ó Mais de mil curtidas Isso aí pessoal Aí eles começaram a bater no rádio Pedir uma viatura da Rotam E não tinha nenhuma disponível Ele ficou brabo Ficou brabo Se a viatura da Rotam Tivesse ido Ele tinha me matado Um dia eu vou poder falar Para vocês Que é o número um do PCC Se for ver desse jeito Pô mano Vai subindo de busão Já já está no México Ou no Panamá Não é possível Que esses caras Chegam lá Então irmão Para mim ir para o México Não dá não mano Não dá para mim ir para o México não O PCC está instaurado Lá no México O PCC tem ligação direta Com os coiotes Com a maioria dos coiotes Entendeu E lá os caras acampam No deserto Eu sei como que é a parada Conheci uns irmãos Conheci um rapaziada Que já fez isso daí Não tem como eu ir pelo México não Não tem como eu ir pelo México Ou eu vou de avião certo Né Ou não vou Não tem como Ou então Arrumar um carro e ir Arrumar um carro e ir dirigindo Né não Vou dirigindo Chego lá na fronteira Meto o carro na fronteira É nada Mas eu tenho fé Tenho fé que essas lives Aqui para a Europa Tem muita gente Alguém mandou 48 centavos Muita gente da Europa Alguém mandou 33 centavos Muita gente da Europa Dos Estados Unidos Vem na minha live Do Japão Da Itália De vários outros países Eu tenho certeza Que alguém vai me dar essa força E Deus vai colocar A pessoa certa No meu caminho É só confiar em Deus Confiar em Deus A minha parte Estou fazendo Que é pedir A ajuda de vocês Aí agora Tenho certeza Que é Eu fiquei a noite inteira Fui dormir Era quatro e pouca da manhã Ouvindo o livro De Josué E pensando O que eu deveria fazer Como eu ia sair Dessa situação Porque minha situação Porque minha situação Aqui de alimento Casa Eu estou bem Pessoal Meus filhos estão bem Me alimentam bem Entendeu Estou tranquilo A minha situação Que eu falo É o que? Não saber Não saber se eu vou conseguir Para um país seguro Porque segurança Mesmo nesse país Eu não tenho Por quê? Porque é um país Da América do Sul Então você já sabe País da América do Sul Você não tem segurança Não tem Aí Frank Conhece Taquaretinga SP Tem algo para dizer Referente Nossa quebrada Tem ou não Mas conhece Taquaretinga É isso aí pessoal Essa aí foi mais uma live Foi mais uma live Para vocês Hoje Às 22 horas Vai ter live No canal de novo Aqui Aí a live Da noite Alguém me mandou 3 reais e 21 centavos Aí vai ter a live Da noite E Eu vou soltar um vídeo Não sei se eu solto Um vídeo hoje Ou se eu solto Um vídeo amanhã Fala sobre Tararé Interior de SP Divisa com Paraná Não sei nada Sobre Tararé Alguém me mandou 4 reais e 99 centavos E outra pessoa Me mandou um real Eu acho pessoal Que eu vou soltar O vídeo hoje O que vocês acham? Devo soltar o vídeo Hoje ou não? O vídeo As caguetagens Do Marcola Você nunca contou Conta a história De abordagem Da PM Alguém me mandou Um real Vixe História de abordagem Da PM Eu tenho várias Alguém me mandou 10 reais A PM Isso é louco Se nós andássemos Na rua aí Quando eu estava No Brasil Se nós andássemos Na rua Fossemos da sua casa Em qualquer outro lugar No centro Qualquer lugar Nós tomávamos No mínimo Uns 3 enquadros Filho Pensa num cara Que tomou enquadros Foi eu Uma vez Os cara Me enquadrou Em Rio Claro Os cara Me pegou Na avenida Os cara Subiu Na contramão Falou Que eu tinha Roubado Um banco Por Deus Por Cristo Jesus Pela vida Do meu filho Eu estou falando Isso para vocês Um monte De polícia Nunca vi Tanta polícia Assim no enquadro Rocam Bicicleta Carro Viatura Os cara Encostou Me levou Algemado Para a delegacia Porque eu estava Sem um RG Estava só Com o protocolo Do RG E os cara Falando que eu tinha Roubado o banco Eu tinha acabado De roubar o banco Uma saidinha de banco Eu tinha acabado De fazer uma saidinha de banco Os cara me levou Lá para a delegacia Pense no enquadrão Pense no enquadrão E minha mulher Tem meu nome Tem meu nome Tatuado nas costas E o polícia Eu falando para o polícia Não mano Olha o meu nome Nas costas da minha mulher Aí senhor Olha o meu nome É meu nome Aí o policial Falou Você é esperto Você fez até A mulher tatuar O nome Para Dar veracidade Que o seu nome É esse mesmo O senhor Meu nome é Frank Você está me tirando Aí pegou Minha mulher Levou de canto Fala o nome dele Fala o nome dele As ideias do polícia Aí me levou Para a delegacia Chegou lá O delegado Para meter o dedo Lá Mandou embora O policial Ficou com uma cara De placa Lá em Rio Claro Isso aí Tomei vários enquadros Enquadros de apanhar Enquadro com meu parceiro Começou a gritar Socorro Socorro população Ixi Estou bem quase demais Nossa Muito Dá a rota Então Deus me livre Enquadro Você gosta de lembrar As coisas traumatizantes Superchat Vamos ver aqui O superchat Vamos ver se eu deixei Parar algum superchat Tá na caminhada certa Então não tem como eu vir aqui Contar uma história Para vocês Sobre Itararé Que eu não sei Mas é isso aí pessoal Essa foi mais uma live Frank Vou orar por você Fala sobre Joinville Santa Catarina É nóis Richard Hoje a noite Hoje a noite aí Nós fala sobre o sul do Brasil Isso aí pessoal Pessoal da Europa Dos Estados Unidos Por favor Traduzam meus vídeos aí E me ajudem Me ajudem De verdade mesmo Me ajudem De coração Me ajudem aqui A sair desse país aqui E ir para um país seguro Onde que eu possa viver em segurança Valeu Onde meus filhos possam ir para a escola E tudo volte a ser como era antes Na vida deles pelo menos Frank Você pode pedir Um visa humanitário Embaixado Ou consulado Europa E assílio político No país atual Fica com Deus Valeu Jeff Manda lá no meu instra Ô Jeff Como que eu faço isso daí Que eu vou fazer mesmo Vou fazer mesmo Estou torcendo por você Valeu Paulo Obrigado meu irmão Que Deus abençoe todos vocês Pessoal Parte mais importante da live Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom E hoje Live no canal Às 22 horas Obrigado por vocês existirem Na minha vida Sem vocês Minha voz não seria ouvida E desculpa Para vocês da Europa Não fazer uma live Tirando uma distração Brincando hoje E sim Com esse pedido de ajuda Porque é um pedido de socorro De um pai desesperado De um marido desesperado E de um homem desesperado Valeu pessoal Obrigado Que Deus abençoe vocês De coração De coração E até as 10 horas da noite Às 22 horas Horário de Brasília O Frank estará aqui No canal de novo Valeu Live do Zona Aqui no Youtube Você sabe a execução Do Mato Grosso do Sul Não sei irmão Sei muita coisa Sobre o Mato Grosso À noite nós falamos sobre Mas execuções Tem que ver certinho Qual?